A Matsuda realizou mais uma vez o já tradicional Encontro Mulheres do Campo, desta vez em parceria com a HB Sementes, nossa representante em Tapetinga, na Bahia. Doutora Viviane é engenheira agrônoma do Grupo Matsuda e palestrou sobre as novas tecnologias em sementes e o caminho para pastagens produtivas e sustentáveis. Hoje a gente veio falar um pouco sobre todo o processo de controle de qualidade das sementes Matsuda. Então desde a produção, do desenvolvimento dos cultivares até a produção dessas sementes, todo o controle de qualidade que é feito desde a unidade de beneficiamento de sementes, no laboratório de sementes até a comercialização, mostrar um pouco então de tudo que tem por trás desse valor agregado das sementes. E estar aqui hoje falando só para mulheres é de grande importância, porque hoje a gente sabe que tanto na parte agrícola quanto na pecuária, os homens dominam essa área, tanto os técnicos quanto o público. E hoje a gente vê que tem aumentado a participação das mulheres, tanto na parte técnica quanto no público, nessa área. Então é um grande prazer e um orgulho a gente estar aqui representando todas as mulheres do campo, as mulheres do agro. Adriane, zootecnista do Grupo Matsuda, falou sobre o tema Antes da Porteira, entendendo os pontos-chave para uma suplementação eficiente. Então a gente teve um público de aproximadamente 40 mulheres, mulheres pecuaristas, mulheres que estão de frente na propriedade. Além de pecuarista, tivemos também técnicas que estavam atrás de quê? De formações, e formações principalmente quando a gente fala de suplementação eficiente. É isso que a gente quis trazer para elas hoje. Quais os pontos que a gente precisa avaliar na propriedade? Tanto antes como também dentro da propriedade. Falamos de fezes, falamos de água, falando sobre uma suplementação adequada para cada categoria animal. Eventos como esses é fundamental, porque as mulheres se sentem à vontade, tanto para falar, tanto para perguntar, tanto também para falar da realidade delas na propriedade. E às vezes quando a gente coloca um evento que, querendo ou não, tem um público masculino, a gente percebe que elas ficam com vergonha de fazer perguntas, de tirar as dúvidas delas. Então um evento como esse, que a Matsuda teve a iniciativa de realizar, que está sendo realizado em todo o Brasil, é fundamental, para que a gente chegue a um ponto que não existe diferença entre o homem e a mulher. E todo mundo esteja equiparado em termos de conhecimento, em termos de tomar decisões na propriedade. Conversamos ainda com Maria Tereza, gestora da HB Sementes. Eu agradeço a Matsuda, em parceria com a HB Sementes, a trazer esse evento Mulheres do Campo, que já acontece em todo o Brasil, e trazer aqui para o interior da Bahia Itapetinga, que é considerada a terra da pecuária. E veio selecionar temas com muito carinho, porque são importantes, falando sobre a mineralização, a seleção de sementes, e para a gente poder verificar como anda o nosso rebanho, também na parte prática. Isso seria muito importante. Eu faço parte do grupo das agropecuaristas, e que a gente está, com esses eventos, está aprendendo cada vez mais a lidar com as nossas fazendas. A pecuarista Ruth destacou a satisfação em ser cliente Matsuda. Excelente iniciativa da Matsuda. Há anos que eu sou cliente, desde que Henrique e Teca começaram com o negócio, eu sou cliente, só compro sal e sementes, lá a ração de cachorro, a Ivermectina também, de vocês. Eu tenho grande satisfação de continuar sendo cliente, porque além desses eventos todos que a gente tem, anualmente Henrique sempre faz uma palestra, trazendo sempre um técnico diferente, colocando a nossa realidade, para poder a gente utilizar esses conhecimentos nas nossas propriedades. Márcia ressaltou a importância das mulheres no agro. A importância é total e absoluta, por quê? A Matsuda trouxe uma gama de informação que estávamos sedentas, vamos dizer assim, por elas. Porque hoje o que a gente mais se preocupa? É pasto, é mineralização dos nossos animais. E isso a Matsuda trouxe com bastante excelência e conseguimos absorver, porque você vê um público como esse permanecer todo o período com entusiasmo, com perguntas constantes e os palestrantes, as duas mulheres, simplesmente maravilhosas. O nosso agradecimento vai para a Matsuda e a HB Semente por ter promovido esse evento que transformou as mulheres em uma visão em termos de mineralização e cuidado dos seus animais, porque as mulheres hoje é agro e agro é forte. Mulher do campo! Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Tchau, tchau.